Olá, eu sou Ailton Ferreira, vamos nós com a tirinha da história desta terça-feira, 21 de setembro de 2021. Em 1949, as mudanças na política com a China, a República Popular da China. Hoje, 21 de setembro, é o dia da luta das pessoas com deficiência, PCD. Não falamos mais portadores de deficiência, as pessoas não são portadoras. Quando você é portador, é de um objeto, você porta o guarda-chuva, você porta uma agenda, você porta uma mala ou uma bolsa. As pessoas com deficiência, PCD, são sujeitos de direito. Aqui na Bahia, temos o Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o COED. Temos no Brasil, em outros cantos, instituições e organizações de luta em defesa das pessoas com deficiência. O que nós temos que mudar é a abordagem com relação a este tema. Na verdade, o Estado tem que propiciar, a sociedade tem que assegurar que as pessoas com deficiência tenham uma vida digna. Portanto, eu quero falar aqui agora, não de pessoas, mas das cidades. Há as cidades que são deficientes, porque as cidades não são inclusivas. Porque as cidades não têm rampas nos locais públicos, nas praças, nas salas de espetáculos e mesmo em prédios públicos, onde muitas vezes as pessoas querem votar no dia das eleições ou querem, num dia qualquer, reivindicar, entregar um processo, fazer uma solicitação, ter uma aula ou um atendimento público. Na verdade, é a cidade. O local onde as coisas se realizam é que não está adaptada e preparada para a diversidade. Se faltam cadeiras adaptadas, é porque as pessoas não são esperadas naqueles locais. Se nos estádios, nos teatros, nas escolas, nos hospitais, não temos equipamentos adequados a todas as pessoas, é porque aquele hospital, aquele equipamento, aquela clínica, aquela escola, não está esperando a diversidade. Não espera todas as pessoas. Lembro aqui quando foi preparada a Arena Fontenova, a nossa Fontenova, e eu estava lá com a equipe de técnicos observando o piso tátil e olhando quantas cadeiras nós fomos contar, quantas cadeiras nós tínhamos adaptadas, cadeiras para as pessoas obesas, espaços para cadeirantes. Assim como foi feito na Fontenova, deve ser em todas as cidades do Brasil, em todas as escolas e hospitais. Nós temos que esperar as pessoas, desejar que elas venham ao nosso encontro. E se nós esperamos as pessoas e desejamos a sua vinda, é porque nós estamos preparados e preparadas para recebê-las. Salve a luta das pessoas com deficiência. É tempo de primavera, hoje, 21 de setembro, e hoje é dia da árvore. E a árvore nos lembra a natureza que está devastada, a camada de ozônio, a nossa grande floresta, Amazonas, que está sendo ameaçada pela especulação financeira. Portanto, temos que nos lembrar sempre. E quando a gente não lembra, a natureza nos lembrará. Nós não somos donos da terra, nós somos filhos dela. Somos irmãos e irmãs das árvores e dos outros animais. Portanto, vamos respeitar a natureza e tratá-la com dignidade. Pois é, a tirinha da história aguarda por você no nosso canal do YouTube Ailton Ferreira. Um forte abraço.